E aí galera, primeiro crabe, agora estou em Hang Shao, é Hang Shao amor? Hang Shao, é muito difícil falar, mas é Yellow Mountain, o pessoal fala inglês aqui, então foi muita praia e agora muita montanha e eu espero mostrar para vocês aqui um monte de coisa legal nessa cidade, pequena porém muito agradável, pessoal muito amigo, muito receptivo, eu estou adorando, já estou gostando muito do hotel que nós estamos ficando aqui, o quarto é muito bom, assim é muito legal mesmo, então amanhã eu vou subir na montanha, eu vou, quer dizer, eu espero conseguir subir na montanha, vamos transceder os limites mais uma vez aqui, hein, amore? Hang Shao. Hang Shao. Outro dia, amanhecemos, esta pequena cidade, Yellow Mountain, aqui nós vamos pegar o ônibus para subir, e vamos torcer para que essa vista compense tudo, tudo mesmo. E aí galera, vou entrar agora no ônibus, me ajuda! No cable car, vamos. No cable car. Vamos. Deixa eu sentar em frente de você que eu te filme. Vai, vai descrevendo a sua emoção. Bom, estou emocionada com essa viagem, o ônibus, primeiro a gente pega o ônibus para subir até queimbo car, que já dá uma aceleração radia, porque eu tenho medo de loucura, então para mim já é uma emoção. É um pouco frio aqui em cima. Nossa. Fica aqui, ó, você aqui, eu vou para ir, para você filmar aí. Opa. Olha para trás, mãe. Ó, ó, olha aqui. Nossa. Estou filmando, amor? Estou filmando, amor. E eu em grandes aventuras e na China, ó. Como é que é o nome desse lugar mesmo? Huanxan. Huanxan. Yellow Mountain. Vamos ver como é que é lá em cima. Eu não falo nesse vídeo, mas eu falo no outro. Estou filmando você. Eu acho que é essa. Eu acho que é uma alma. A gente tem que ficar sentada, viu? Não pode ficar pulando no carrinho. Gente, é incrível, é muito bonito. Está valendo agora. Cada momento. Eu que tenho medo de altura, estou aqui. Eu recomendo que eu põe a mente aqui, eu vou falar com você. Você tem medo. A Simone antigamente morria de medo de alguém. Estou surpreso com ela aguentando isso aqui. Eu ainda morro de medo. Eu ainda morro, você está isolatosa demais. Valeu cada perrengue. Nossa, é? Valeu cada perrengue mesmo. Olha, a gente fez uma coisa. E ter uma coisa. Essa é a gente que rodou. É a gente que está fazendo. Eu a gente que está fazendo. Segue para o carro. Tá cansado de subir? Agora não vai dar pra esse porro desse chinês, isso é inacreditável, Simone está subindo a montanha, vem amor, e olha que montanha, eu vou gravar minha subida aqui, eu tô gravando amor, é que eu tô gravando nossa subida, pode vir, pera aí Ju, pode vir, nossa, olha aqui a pirambeira, tudo bem aí amor? Não, tô subindo, são sensadores, Cuidado que aqui é um rochedão da porra hein, vem na manoplinha amor, amor, então eu vou até lá em cima tá, tá filmando, isso é de lascar, pensa o rochedão alto da porra, vem aqui, tô indo, Tome cuidado com o precipício, Uau, pensa um lugar alto, Então, agora nós estamos em outra montanha, e ali dá pra ver, não sei se dá pra ver pela câmera, que a gente tá em cima das nuvens, E aqui também tem outro pico, ganso branco, e aí Rei, o que você achou daqui? Aqui, maravilhoso, a gente tá acima do nível das nuvens, as rochas são, são muito pontiagudas, são todas de granito, nada aqui é de terra, é um negócio impressionante, realmente incrível de se ver. Muito lindo, e aí amor, você fala? Faço as palavras da minha cunhada, as minhas. Tá congelada né? Congelada, congelada. Você não tá com o cérebro funcionando? Não, meu cérebro não está funcionando. Olha, realmente é muito lindo mesmo. Nossa, é um negócio incrível. Tem até as árvores que são diferentes, olha que... Muito legal. Bom, eu errei o caminho, era pra gente ir pra um outro teleférico pra descer. Só que aí, eu peguei o caminho pra descer a montanha a pé. A Simone já não tá aguentando mais andar. Três horas descendo a montanha a pé. Mas a gente vai chegar lá, com fé em Deus. Olha o momento da chuva. Quais quilômetros, amor? Hã? Quais quilômetros? Seis quilômetros e meio de descida. Uau! Fui sete! Uns... Uns... Fui sete! Mais os quilômetros que a gente andou no negócio. Uns cinco mil degraus. Uau! Morro abaixo. Que cinco mil, muito mais. Muito mais. Puta. Deixa eu ver em tempo de horas. Um e cinquenta e sete. Uma hora e... Duas horas e meia descendo. Sem perna, mas ainda vivo. Chegamos. Enviou. Seis quilômetros. Um. 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 E aí Peu. Um. 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 Um.